É isso aí, olha só. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que as plataformas, as redes sociais, enviem uma lista completa com os nomes, os dados dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR garantiu que esses seguidores não serão investigados e disse que a ideia, argumentada pelo subprocurador Carlos Frederico Santos, que é responsável pelas apurações do 8 de janeiro, seria usar essas informações para avaliar o impacto das publicações feitas por Bolsonaro. Para a defesa do ex-presidente, o pedido da PGR é uma tentativa de monitoramento político. Para discutir se esse pedido da Procuradoria fere a proteção de dados e a liberdade de expressão e se o levantamento tem relevância mesmo para a investigação, conversamos agora com os deputados federais Rogério Correia, do PT, e Júlia Zanatta, do PL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Vou começar com a Júlia. Bom dia. Deputada, qual o risco de a Procuradoria, a investigação, ter uma lista dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Uma vez que a investigação diz que eles não estão na mira, eles não são investigados, mas serviriam ali como um tipo de prova da dimensão onde chegou a publicação feita pelo ex-presidente dias após o 8 de janeiro, que foi interpretada como um incentivo a esses protestos contra a democracia brasileira. Com a avaliação da senhora, tem risco ter acesso a essa lista? O risco é que eles vão descobrir que o Bolsonaro tem muito mais seguidores do que o Lula, né? É só olhar também isso aí. É muito claro. Mas isso, para mim, é mais uma tentativa basílica, né? Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade de estar novamente no seu programa, cumprimentar também o colega deputado Rogério Correia pelo debate. Mas eu acho mais uma tentativa de ferir a nossa liberdade de expressão, que tem sido frequente nesse país, né? Também ameaça a liberdade de imprensa, mais uma tentativa de amedrontar as pessoas, né? Porque quando você pede a lista de seguidores e dados e tal, claro que vai ter gente que assim, meu Deus, eu sou seguidor do presidente Bolsonaro, né? Pode ter alguém que se amedronte. Então, é mais uma tentativa de cancelamento de um lado da política brasileira, o que tem sido bem frequente e me preocupa, porque isso é antidemocrático, não faz parte do debate plural que deve existir na nossa democracia. Deputado Rogério Correia, qual o risco de ter acesso a essa lista? Não parece algo simples também de ir ali nas redes do presidente, do ex-presidente da república e conseguir coletar esses nomes? Por que transformar em algo que servirá de peça de investigação ou pelo menos de comprovação de algum ato? Qual a sua avaliação? Em primeiro lugar, bom dia, Basília. Agradecer a CNN o convite. Bom dia também, deputada Júlia Zanatta. Respeitando a sua argumentação, mas eu queria contrapor. Vamos ver o que está sendo investigado e quem, de fato, fez atos antidemocráticos neste período. A investigação se dá nesse bojo. Na verdade, aquilo que é chamado no Brasil de bolsonarismo está ficando muito isolado, exatamente por atitudes ultra-radicais que vem assumindo de um tempo para cá, especialmente após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Ele não esperava a derrota e até hoje não assumiu o resultado. Então, nós tivemos, de fato, atos que foram completamente antidemocráticos. Vou citar aqui alguns. O dia 12, por exemplo, com toda a quebradeira em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula, com ônibus queimados, carros, tentativa de invasão da própria Polícia Federal. Por falar em Polícia Federal, nós lembramos que antes até o Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro, recebeu a Polícia Federal a tiros. A ex-deputada, desculpe, Carla Zambelli, vai ser julgada agora em agosto porque saiu com armas durante o processo eleitoral, perseguindo um eleitor negro nas ruas. Depois do dia 12, nós tivemos a tentativa de colocação de uma bomba que iria explodir no aeroporto de Brasília para fortalecer o caos e se tentar um golpe, que no dia 8 se tentou concretizar esse golpe através de ações de bolsonaristas invadindo os diversos poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e também a Câmara de Deputados e o Senado. Então, veja bem, nós tivemos atitudes que os bolsonaristas estão tendo hoje que levam a uma ultra-radicalização na conjuntura política de cunho golpista. Isso tem levado ao isolamento do bolsonarismo. É isso que está sendo, de fato, investigado. Então, ver o Bolsonaro, o que ele tem nas suas redes sociais passa a ser parte importante porque esse é o contexto do que ele, depois do dia 8 de janeiro, publicou incentivando o 8 de janeiro. Isso está sendo investigado até no bojo da própria CPMI, do STF, do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal. Então, o bolsonarismo vai se isolando. Eu acho que tem que se fazer uma opção, deputada. Ou fica dentro do processo democrático ou se acaba indo para um caminho que é o caminho do absoluto autoritarismo e alguns setores do bolsonarismo, uma certa vertente para esse autoritarismo, uma vertente do fascismo. Isso é que está sendo investigado no Brasil. Certo. Olha, eu tenho certeza que quando, se houver a decisão judicial, quando for aberta a lista ali de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai encontrar a deputada federal Júlia Zanatta e, provavelmente, a gente não vai encontrar o deputado Rogério Correia como um dos seguidores de Bolsonaro. Também é uma certeza que, entre esses seguidores, tem muitos eleitores do ex-presidente. Na avaliação de vocês, é razoável imaginar que também nessa lista constarão nomes, por coincidência ou não, de pessoas que estão presas por causa do 8 de janeiro ou que vieram aqui fazer tumulto em Brasília, pedir a derrubada dos poderes? Qual a sua avaliação, deputada Júlia Zanatta? Na lista de seguidores de Bolsonaro, constarão os nomes de pessoas presas pelo 8 de janeiro, de pessoas investigadas pelo 8 de janeiro também? Olha, Brasília, sinceramente, eu acho que deve ter seguidor que segue o presidente e nem gosta dele, nem todo mundo que a gente segue, a gente concorda com as ideias ou segue, certo? Por isso que eu acho um abuso, um abuso, esse pedido de informações de seguidores é mais uma tentativa de calar. E, deputado Rogério Correia, quem vai escolher qual lado da história vai ficar sou eu, não é o senhor um deputado petista, não sei se lá no seu partido vocês costumam mandar nas mulheres, mas no meu partido não funciona assim, nós temos liberdade para a gente escolher o caminho que a gente quer e eu tenho certeza que eu estou do lado democrático da história, eu não tento cancelar e nem perseguir nenhum adversário como o senhor está pregando aqui fazer, perseguir as pessoas que apoiaram o presidente Bolsonaro, querendo falar de um golpe de Estado, ora, se ele quisesse dar um golpe de Estado, ele daria quando ele estava no poder e não após, e você falou que ele não aceitou o resultado das eleições, a transmissão ali, a transição ocorreu tudo certo, ninguém negou nenhuma informação para os petistas que entraram no poder, inclusive não houve nem reclamação por parte dos seus colegas petistas, para o senhor estar falando aqui, o que o senhor fala, deputado, com todo respeito, são narrativas que o senhor aprende dentro do seu partido e aí tenta veicular, falar, porque vocês não aceitam, ah, o bolsonarismo está se isolando, está se isolando porque o senhor não anda na rua, vem aqui em Santa Catarina andar na rua para ver se o senhor acha que o bolsonarismo está se isolando, né? O que está se isolando são declarações, o que está revoltando a população são declarações como do ministro Barroso, que diz que ajudou a derrotar o bolsonarismo, isso sim, deputado, você deveria também ser contra, porque o ministro do Supremo não pode falar que ajudou a derrotar politicamente um lado da política, você está entendendo isso? Um dia vai afetar também os seus colegas, então se o senhor é a favor da democracia, o senhor deveria se revoltar com isso e não ficar pedindo dados de seguidores do Bolsonaro, que são públicos, você consegue ver quem segue quem nas redes sociais, você está entendendo? Então estamos sim ultrapassando o limite democrático e esse discurso do colega deputado aqui, Rogério, é para cancelamento de um lado da política, vocês querem viver numa democracia que só o petismo, o esquerdismo exista, isso não é. E outra, sobre falar sobre depredação de patrimônio, eu não vejo o senhor falar quando os seus amigos de movimentos sociais, bancados com pão e mortadela, depredavam tudo, aliás, a lei antiterrorismo só não passou para ser terrorismo e depredação graças ao veto da sua presidente Dilma, porque o meu presidente Jair Bolsonaro era a favor dessa lei. Deputado Rogério Correia, como a deputada Júlia Zanata colocou, a internet promove esse encontro de diferentes, não à toa as pessoas seguem quem amam e seguem também quem odeiam, quem não concorda tanto assim. A mesma pergunta para o senhor, é razoável acreditar que na lista de seguidores de Jair Bolsonaro estejam pessoas presas ou investigadas pelo 8 de janeiro? A gente está com probleminha no áudio do deputado Rogério Correia, vamos ver, isso, pode responder. Obrigado, Vazir. Claro que vai se descobrir muita coisa, como a CPMI já está descobrindo que aquilo tudo foi um processo muito bem elaborado, onde o presidente Jair Bolsonaro tentou o golpe. Antes, quando ainda estava no governo, não conseguiu, e tentou depois, no 8 de janeiro. A CPMI vai deixar isso muito claro, tem participado ativamente lá. Agora, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu mesmo segui o ex-presidente, fui bloqueado por ele, a opção dele de fazer os bloqueamentos. Mas é claro que ali, nós queremos saber, são dados coletivos, ninguém vai fazer censura individual a nada e o procurador já explicou isso. Queria pedir desculpa à deputada Júlia Zanata se a deixei nervosa, mas foi apenas uma exposição teórica sobre os fatos. A presidenta do nosso partido é a Gleisi Hoffman, é uma mulher combativa, valente, é uma mulher de esquerda, que tem feito dentro do PT um papel extraordinário. Então, nós temos com as mulheres não só o respeito, mas também a compreensão do papel da mulher na luta política no Brasil e a Gleisi Hoffman faz isso muito bem a nossa presidenta. Quem falar em perseguição, quem perseguiu, eu vi e citei isso, perseguição mesmo, uma perseguição armada, que a Carla Zambelli, que vai ser julgada em agosto, provavelmente vai ser caçada, fez a um negro eleitor no meio da rua em São Paulo, na véspera das eleições, para mostrar que o resultado eleitoral, ele não tinha o menor respeito com os eleitores. Quem persegue é o Bolsonaro, que persegue as urnas eletrônicas e diz que aquilo não vale nada, que aquilo tudo é fraude e incentiva o golpe. Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro fez. Então, se vossa excelência quiser também vir a Minas Gerais, será muito recebida para a gente andar no Vale de Etionha, para a senhora escutar os mais pobres, como que eles estão gostando do presidente Lula agora. E o presidente Lula está fazendo um governo de união e reconstrução. Não é verdade que são apenas os de esquerda que estão no governo do presidente Lula. É um governo de união e reconstrução. Quem não quer fazer parte da união são os bolsonaristas, que no meu entender estão numa vertente para o fascismo. Mas nós estamos com o PP, os republicanos, que entrarão no governo, um governo muito além do governo de esquerda, um governo de reconstrução. Porque o governo Bolsonaro foi um desastre, destruiu o Brasil, do ponto de vista democrático, econômico. O Brasil hoje, os preços dos alimentos diminuindo a olhos vistos. Bolsonaristas vão hoje no supermercado e agradecem ao presidente Lula. A geração de emprego já é retomada, o presidente tem um papel internacional muito grande. A questão da Amazônia, nós já diminuímos e muito o desmatamento. Acabamos com o garimpe legal em terras indígenas. Mentira! Então, a senhora, evidentemente, é só ver os dados e não ficar na bolha, Bolsonaro. Se a senhora fizer isso, a senhora verá. O governo Lula está muito querido. E a pesquisa última disse isso. Voltamos ao índice de aprovação do governo de 2012. Portanto, muito superior a todo o período de Bolsonaro. E olha, vai melhorar. E essa reconstrução da União é a nossa meta agora. O bolsonarismo prefere atos antidemocráticos e ultra-radicalismo. Paciência, é uma opção. Mas nisso tem que ser investigado quando ultrapassa a Constituição Federal, as normas e as leis. Que, aliás, vocês estão respeitando. A gente chega ao fim dos dois lados. Só uma curiosidade. Um segue o outro? Zanatta segue Rogério Correia? Rogério Correia segue Júlia Zanatta na internet? Me parece que não. Me parece que não. Mas, Basília, só para finalizar, porque o deputado falou mais que eu, lembrando que os colegas dele também, Flávio Dino, Carlos Lupe, falaram sobre urnas. Não vi o senhor reclamar e nem falar que é antidemocrático. E também os seus colegas que dizem que combateram a ditadura, o regime militar, também pegaram em arma, senhor Rogério. Não se esqueça disso. A gente tem que seguir em frente aqui, deputada. Só deixar claro que eu sigo os dois lados. A esquerda foi em arma, foi num período de ditadura. Eu agradeço. Foi num período democrático e o bolsonarista pegando em arma. Olha a diferença. A gente tem que falar mesmo de democracia aqui. Pegar em arma para se defender. A gente segue em frente aqui com o CNN, o live CNN. E numa próxima, os dois, quem sabe até lá já não estejam se seguindo na internet, a gente volta a debater. Só para deixar claro aqui que eu sigo os dois, tá? Conversamos hoje com os deputados federais, Rogério Correia do PT e Júlia Zanatta do PL. Muito obrigada. Ponto final no nosso CNN Dois Lados e até a próxima.